da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da abertura das matrículas para o ensino regular diurno da Escola Estadual Raimundo Alves Torres, localizada em Vistosa, conforme solicitação feita pela comunidade escolar local. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência está sendo feita de forma remota e quero registrar a presença dos convidados e convidadas que já estão virtualmente conosco. Bartomélio da Silva Martins, ele é professor e vereador da Câmara Municipal de Vistosa. Paulo Gustavo Grossi da Silva, ele é professor e diretor estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o SINDIUT. A Silvia Regina Belato, diretora da Escola Estadual Raimundo Alves Torres. Fabiana Silva de Lima, vice-diretora da Escola Estadual Raimundo Alves Torres. A Glaucia Martins Laureano, supervisora da Escola Estadual Raimundo Alves Torres. Dilemando Duarte, professor do colegiado da Escola Estadual Raimundo Alves Torres. Também foi convidada para estar conosco a Rosane Reis Fialho, que é superintendente regional de Ponte Nova, superintendência regional de ensino da Secretaria de Estado da Educação. A Rosane nos enviou uma justificativa, dizendo que já havia... nos informando que os servidores que poderiam prestar informações estão envolvidos em outras atividades que se encontram em andamento, e que, por isso, não seria possível a participação da superintendência regional de ensino nesta audiência. Também foram convidados alguns estudantes, mães, famílias, para estarem conosco virtualmente, participando desta audiência pública. Então, eu quero dar boas-vindas a todos os nossos convidados e convidadas. Nós, ao realizarmos essa audiência, cumprimos a função da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Primeiro, no que se refere à defesa da educação pública. Segundo, no que se refere a ser um espaço da escuta, do acolhimento das demandas da comunidade escolar e também da mediação. No caso da escola, que é hoje o foco da nossa audiência, Raimundo Alves Torres, eu tive a oportunidade de me reunir com vários integrantes da comunidade escolar no início do ano letivo, agora de 2022, e apresentaram uma série de preocupações em função da impossibilidade de matrículas do ensino médio diurno, o regular. E nós já aprovamos aqui na comissão a solicitação para que a Secretaria de Estado abra matrículas também para o ensino médio regular, e não apenas o ensino integral. A escola é uma escola importantíssima para a sua comunidade, mas que vê nessa proibição por parte da secretaria uma série de dificuldades, considerando, inclusive, que o formato que a Secretaria de Estado hoje está impondo à escola pode ocasionar a exclusão de muitos jovens dessa comunidade escolar. Então, é uma escola com uma infraestrutura importante, conquistada pela comunidade, e por isso que nós acolhemos esse apelo da comunidade escolar e trouxemos aqui para o debate na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eu vou passar imediatamente as considerações para os nossos convidados e convidadas, de modo que eles possam contextualizar, trazer a demanda e o poder legislativo fazer a escuta, e também, ao final, que nós possamos cumprir a tarefa da Comissão de Educação, de nos somarmos para que as necessidades da comunidade escolar sejam atendidas. O serviço público só tem razão se estiver a serviço da comunidade que o atende. Então, não é o contrário, não é a comunidade escolar que tem que se adequar à regra do poder público, não é a comunidade que tem que se adequar ao comando da Secretaria de Estado de Educação, é o contrário. Todos nós somos servidores da população, e, portanto, o comando do governo do Estado, através da Secretaria e da Superintendência, esse comando precisa se adequar à realidade e às necessidades da comunidade. É por isso, inclusive, que nós fazemos projeto político-pedagógico, é por isso que tem diagnóstico, é por isso que tem gestão democrática, tem colegiado, tem direção eleita, exatamente para que esse equipamento público esteja a serviço da população que o atende, e não o contrário. Não é a população que tem que estar a serviço do comando, da forma de gestão do governo do Estado. Então, quero agradecer, primeiro, a confiança da comunidade na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, agradecer também a confiança do vereador, Bartô, que é professor, e quero aproveitar e parabenizá-lo pelo trabalho parlamentar exercido em Viçosa, e a importância, então, de, nessa parceria, Assembleia Legislativa com Câmara Municipal, nós possamos encontrar o melhor caminho, ou, no mínimo, indicá-lo ao governo do Estado. Repito, nós, como servidores públicos, e o poder público e o poder executivo, precisam estar a serviço da população, não a população que tem que se adequar ao que o poder público comanda. Então, mais uma vez, agradecendo todos os convidados que já estão conosco, e passo imediatamente a palavra para a Silvia Regina, a Silvia é diretora da Escola Estadual Raimundo Alves Torres, e vai trazer aqui as suas considerações sobre a finalidade da nossa audiência. Silvia, eu quero agradecê-la pela presença aqui conosco, na Comissão de Educação, lhe dar as boas-vindas e te passar a palavra, para que você possa trazer as suas considerações. Bom dia a todos. Obrigada por nos atender, e principalmente a comunidade da nossa escola, nessa audiência. O nosso foco, na realidade, é que a gente consiga, esse ano, infelizmente, não mais, mas que a partir dos próximos anos, a gente consiga a permissão, pela Secretaria de Estado de Educação, de nós termos, além do integral, a gente tenha também o ensino médio regular, para estar atendendo a nossa comunidade, porque nós somos uma escola com 50 anos, de tradição, aqui na comunidade, e sempre fomos a referência no ensino médio, onde nós temos 22 salas de aulas, e que sempre foram cheias. As 22 turmas de ensino médio sempre existiram. E, a partir de 2019, quando a nossa escola aderiu ao tempo integral, iniciando no meio do ano, foi em agosto, nós começamos com uma turma de tempo integral, no primeiro ano, nós temos tendo um numeral de turmas, diminuindo por vários motivos, que acaba dificultando ao aluno estar matriculado no tempo integral. Nós temos um grande número de alunos que frequentam o tempo integral, sim, gostam do tempo integral, querem permanecer, gostam muito do projeto, do tempo integral, mas há aqueles que têm as dificuldades pessoais e familiares ali, que impedem de estar frequentando o tempo integral. Muitos querem, mas não podem, por problemas de estar ajudando dentro das famílias, a cuidar de irmãos, a exercer algum tipo de jovem aprendiz, ou mesmo estando fazendo algum tipo de estágio, e que impede ele de estar frequentando o tempo integral. E até mesmo, cursar, um curso técnico, profissionalizante, no turno, se ele estiver no tempo integral, não é permitido a esses alunos. Então, tem uma série de fatores. E nós temos tido um decréscimo do nosso número de alunos dentro do quadro da nossa escola. Nós chegamos há vários anos tendo nove, oito turmas de primeiro ano de ensino médio e que, gradativamente, após a nossa entrada no tempo integral, diminuiu. hoje, esse ano, nós conseguimos, através de muita divulgação e busca ativa dos nossos meninos, nós conseguimos reerguer um pouco o numeral no primeiro ano, mas, mesmo assim, o número caiu muito. E nós temos um grande número de profissionais atuantes aqui na escola, profissionais que vestem a camisa, vamos colocar assim, da educação, do projeto da escola, de desenvolver uma educação de qualidade. E nós queremos continuar tendo essa referência dentro da comunidade e tendo matrículas que abrangem esse grande numeral de alunos para a nossa escola. E esse é o nosso objetivo dessa audiência. Por exemplo, nós temos hoje nove salas de aula no turno da manhã que estão ociosas e poderia estar atendendo ao ensino médio regular no turno da tarde. Nós já temos aí tanto o fundamental quanto o médio integral, então aí já está, as salas já estão ocupadas, vamos colocar assim, nós temos apenas uma ociosas à tarde, mas pelo turno da manhã, nove. Então, a gente poderia estar utilizando essa sala de aula para estar dando, a oportunidade a esses alunos que não podem estar frequentando o integral e estarem no ensino médio regular. Então, essa é a nossa solicitação para que a gente seja atendido. O tempo integral para a gente aqui é muito favorável, nós temos um grande número de turmas que, primeiro, segundo e terceiro ano, hoje nós estamos com cinco turmas no primeiro ano, de tempo integral, mais cinco turmas no segundo ano de tempo integral e quatro turmas no terceiro ano. Aonde a gente está tentando aumentar esse numeral de turmas, visto que a demanda vem do primeiro para o segundo e, consequentemente, para o terceiro, sendo que, antigamente, nós tínhamos nove turmas de primeiro ano. então, houve aí um decréscimo grande aí de quatro turmas só no primeiro ano e é onde a gente quer resgatar esses alunos aqui para a escola tendo o regular e é uma solicitação da comunidade. Muitos dos alunos que saíram, principalmente nesse retorno do presencial pós-pandemia, muitos acabaram deixando o tempo integral devido a problemas econômicos da família, conseguiram algum emprego formal ou informal, mas acabaram deixando e procurando outras escolas e até mesmo alguns deixaram de frequentar o ensino médio devido às dificuldades financeiras. Então, a gente gostaria muito de ter essa oportunidade de estar atendendo a comunidade e ter essas turmas sendo ofertadas a partir dos próximos anos. Seria isso. Obrigada. Obrigada, Silvia, pela contextualização e por trazer a demanda da comunidade escolar. Eu vou passar agora para as considerações do Bartomélio, Bartomélio que é vereador da Câmara Municipal de Viçosa, para que ele também traga a sua contribuição ao debate. Bom dia, deputada Beatriz Sergueira que preside a mesa e as instituições. Bom dia aos demais membros da mesa também. Uma gratidão enorme poder estar aqui com vocês fazendo essa discussão e da importância e da relevância. Quero resgatar aqui a fala da deputada Beatriz, principalmente da participação legislativa nesse processo e até mesmo de atender o anseio da comunidade, o anseio da população naquilo que é de direito e principalmente no tocante à educação onde nós temos jovens, adolescentes e crianças também que estão sendo diretamente prejudicadas por uma política do atual governo Zema que não vai ao encontro ou pelo menos vai de encontro daquilo que realmente nós desejamos, daquilo que queremos para a nossa educação. Partindo do ponto da apresentação da diretora Silvia, eu quero trazer algumas questões principalmente no tocante com relação à superintendência regional de ensino de Ponte Nova onde que ela nos apresenta um tempo integral para que ele possa ser iniciado na nossa escola mediante a várias propostas e até mesmo vários acompanhamentos que no atual momento até hoje na verdade a gente não sentiu e pelo menos não fomos acompanhados. Então assim, Beatriz, nós ficamos muito preocupados principalmente nesse quesito porque entendemos que todo o processo de mudança, de transição ele precisa de ter um respaldo. Então isso é muito importante ser colocado aqui nessa audiência pública e quero registrar que nós precisamos de ter um acompanhamento com maior qualidade, um acompanhamento que realmente nos dê respostas e são muitas questões que estão sem respostas principalmente naquilo que nós entendemos enquanto direito daqueles que estão sendo diretamente prejudicados que estão lá na ponta que são os estudantes. Então nós temos hoje a escola estadual doutor Raimundo Alves Torres que já foi colocado no histórico e me preocupa muito porque quando a Secretaria de Educação juntamente com a superintendência coloca a obrigatoriedade no tempo integral ela não se pensou na logística, ela não se pensou em todas as estruturas principalmente na característica do nosso município para que pudesse ser feito essa forma truculenta que eu chamo aqui de impor sobre a escola exedrate esse tempo integral dessa forma como foi colocado. Então assim, eu vejo com muita preocupação e aquilo que é relatado, que foi relatado aqui, nós tínhamos nove turmas de primeiro ano no ensino médio e tem uma redução para quatro turmas, hoje cinco, talvez pela abertura de uma turma no último mês que foi atrasada também abertura que eu quero registrar aqui que é a superintendência juntamente com a secretaria de educação demorou e muito nos responder com relação à abertura da turma a turma ela só foi aberta no início de março trazendo isso um grande atraso principalmente aos estudantes que queriam se matricular também é importante ser registrado aqui essa falta de comprometimento da secretaria de educação advinda principalmente da justificativa do SUSEM é um sistema de matrícula que é também péssimo é um sistema que ele não atende aquilo que é o anseio da comunidade escolar a gente tem muitas das vezes alunos que são direcionados para outras escolas e que nós entendemos que esse processo também ele é muito truculento porque ele não dialoga com a escola com as escolas e ele não traz a realidade da nossa cidade então assim são pontos que me preocupam muito principalmente com essa redução desses estudantes e a pergunta que fica para a secretaria de educação para a superintendência desse número de vagas que nós tínhamos de estudantes me desculpe que nós tínhamos e que hoje não está mais conosco esses alunos estão sem escola a resposta é sim nós temos uma lista gigante de matrículas para a exedate e nós temos também outras escolas com super com a superlotação também que é uma grande preocupação nossa então quer dizer os alunos que não tem a opção de estudar o regular e que não tem essa opção de outra escola como que eles ficam essa pergunta e nós entendemos que toda essa estrutura principalmente que a superintendência de Ponte Nova quer nos impor ela não contempla em nada aquilo que é prometido pelas propagandas e aí é muito fácil talvez colocar o governo vir à mídia e ele coloca de uma maneira muito adocicada para as pessoas como se o novo ensino médio ele dá uma proposta de escolha para os estudantes mas que escolha é essa? Esse é o questionamento que eu queria colocar quero colocar aqui nessa audiência da minha preocupação e dessa cobrança que o governo ele possa nos responder e além disso permitir que a escola ela tenha também o ensino híbrido nesse caso de regular também o tempo integral porque precisa contemplar toda a comunidade escolar nós temos aqui participando mães também estudantes que talvez deputada Beatriz eles não consigam entrar por causa de problemas técnicos mas é importante ser relatado aqui eu quero também registrar a presença da Rosângela que é até uma ex-vereadora aqui da nossa cidade que é educadora hoje da pastoral do menor que está participando conosco que traz as demandas desses adolescentes dessas crianças também nesse sentido para que nós possamos também fazer essa reflexão então não é simplesmente o vereador Bartô a deputada Beatriz que está levantando uma questão mas é a própria comunidade que nos procuraram é a própria comunidade que se apresentou e colocou as demandas e são várias então assim nós estamos assim praticamente de mãos atadas porque diante desse cenário se preocupa muito principalmente com relação ao futuro da escola Exedrate há mais de 51 anos correndo o risco de ser fechada e esse risco ele é iminente principalmente com o decréscimo colocado aí pela diretora Silvia das matrículas então assim a forma da estrutura a forma que o SUSEM também nos impõe que é bom ser dito aqui nessa urgência é muito preocupante sabe deputado então assim eu nesse momento eu queria colocar essa questão tem a questão também quero registrar a presença também do Sindicute aqui nesse momento principalmente na nossa vida enquanto profissionais enquanto trabalhadores queremos colocar também a questão das ASBs que o número de ASBs foram reduzidos drasticamente o número de ASBs para dar conta principalmente o tempo integral é reduzido então fica comprometido o trabalho então assim o governo não se pensou nessa estrutura principalmente de oferecer um trabalho que atenda de fato aos estudantes precisamos entender a vida de cada profissional principalmente os professores que tiveram sua carga horária mudada e tiveram obrigados tiveram que ser obrigados a pegar conteúdos que não são do seu cargo por obrigação também porque estão na excedência então sim são coisas que até talvez o Paulo vai levantar um pouquinho melhor mas assim é importante ser colocado isso aqui então assim essa audiência ela é um marco para que nós possamos além dos requerimentos que já foram feitos pela comissão de educação ciência e tecnologia que a Beatriz já fez é importante ser colocado aqui nessa audiência a cobrança do governo de uma postura diferente como ele tem nos tratado como ele tem tratado as demandas que a escola tem apresentado a ele como a superintendência regional de ensino de Ponte Nova tem nos tratado muitas vezes colocando a situação simplesmente que a si mesmo vai e faz mas e qual é a contraproposta aquilo que eles tem nos oferecido aquilo que tem sido acompanhado não é simplesmente colocar teoricamente e aí eu quero citar aqui muito fácil o governo ele fazia investimento em instituições privadas cito aqui o ICE o quanto de dinheiro está sendo colocado no Instituto de Corresponsabilidade da Educação e esse dinheiro para onde ele está indo será que realmente é uma questão que nós precisamos colocar nessa audiência e faça a provocação dos demais colegas então assim já encerro aqui a minha colocação e coloco a minha preocupação colocando a disposição e nós estamos firmes queremos cobrar uma postura diferente e não vamos aceitar de forma alguma que o governo ele faça que o governo faça isso que ele está fazendo com a nossa comunidade escolar e com a nossa cidade muito obrigado Tomelho nós que agradecemos sua presença aqui conosco aproveito para novamente parabenizá-lo pelo trabalho parlamentar você que é professor então conhece muito a realidade de cada de cada canto da escola e da comunidade escolar então te agradeço muito minha proposta é que ao final nós tiramos exatamente esse encaminhamento de questionar a superintendência que repito foi convidada para estar aqui eu sempre tenho dificuldade de compreender como é que o governo não consegue ter uma única pessoa que pudesse vir porque é função do governo estar aqui nas atividades quando convidados ou convocados mas nós vamos a partir desta audiência além de toda a visibilidade e do debate da comunidade escolar nós vamos elaborar exatamente esses questionamentos sobre o planejamento que a superintendência tem feito em relação à escola e à região eu quero antes de passar para o nosso próximo convidado que é o Paulo Grossi registrar e agradecer a presença do deputado Mauro Tramonte que também está conosco aqui virtualmente muito obrigada deputado Mauro Tramonte pela presença vou passar agora então para o Paulo Gustavo Grossi que é professor e diretor estadual do CINDIUT Minas Gerais é um diretor estadual regional da região Paulo seja bem-vindo bom dia com você para suas considerações sobre o debate bom dia Beatriz em nome da Beatriz quero estender aqui também meu bom dia a todos os companheiros e companheiras da mesa e também ao público que nos assiste é importante Beatriz voltar um pouquinho antes de 2022 para a gente poder contextualizar a situação da pandemia em Viçosa porque ela vai dizer muito da realidade socioeconômica desses alunos que hoje procuram a escola Exedrate e não obtém o acesso à escola então em Viçosa durante a pandemia nós tivemos um quadro de que uma imensa parcela da população viçosense ela só conseguiu sobreviver ao período pandêmico com a questão do auxílio emergencial eu falo sobreviver a gente sabe que o auxílio emergencial não dá para viver ele permitiu as pessoas minimamente conseguirem sobreviver a esse período tão difícil então em Viçosa nós tivemos aproximadamente segundo levantamento feito pelo jornal de Viçosa 27,5% da população que recebeu o auxílio ou seja mais de um quarto da população viçosense recebeu o auxílio emergencial para conseguir sobreviver ao período de pandemia se a gente retira as crianças e jovens da conta a gente chega a 31,5% da população de Viçosa então é um número bastante expressivo que mostra a situação de vulnerabilidade socioeconômica que a população viçosense tem então quando a gente olha para o aspecto maior da cidade a gente precisaria de políticas públicas que viessem ao encontro dessa realidade socioeconômica que é o que não tem acontecido hoje em Viçosa o que nós temos assistido em Viçosa são implementações de políticas públicas na área de educação que não enxergam que não analisam e que não levam em consideração essa realidade socioeconômica um outro dado bastante grave que a gente já sabe tem pesquisas em andamento que já vão mostrando isso e o professor Bartô colocou isso muito bem que o novo ensino médio da forma como vem sendo implementado em Minas Gerais tem causado evasão escolar então ao invés de ser um efeito positivo benéfico para a comunidade e nós defendemos uma jornada ampliada de educação somos defensores dessa proposta mas não desse modelo de tempo integral do Estado a gente vê com muita ressalva o que tem sido feito hoje com essa implementação que na verdade o que a gente tem assistido na prática é uma negativa ao direito da educação porque o aluno chega né como a professora Silvia colocou com uma série de particularidades lembrando esse aluno oriundo dessas famílias que só conseguiram sobreviver ao período pandêmico né com essa ajuda porque senão teriam passado ainda mais necessidade e ainda mais dificuldade batem a porta da escola não conseguem essa vaga e aí tem uma coisa que é importante colocar que o Bartô mencionou aqui nós tínhamos Beatriz antes da implementação do SUSEM em Viçosa um trabalho muito primoroso feito pela comissão de cadastro escolar essa comissão de cadastro escolar ela sempre se debruçou sobre as particularidades das matrículas em Viçosa tentando observar e criar logísticas que permitissem ao aluno o acesso à educação por exemplo o Exedrath sempre foi uma escola que atendeu em grande medida os alunos que vem de um bairro mais distante chamado Nova Viçosa então havia toda uma logística de transporte para levar esses alunos do Nova Viçosa para o Exedrath e o Nova Viçosa constitui uma grande periferia da cidade um bairro extremamente populoso e que nós hoje muito provavelmente não vamos ter esse aluno frequentando o Exedrath porque muitos deles trabalham muitos deles precisam complementar a renda da família para conseguir levar algum sustento para casa então essas crianças que antes eram atendidas por toda uma logística de comissão de cadastro escolar porque é feita por gente de carne e osso não é feita por um sistema frio que não enxerga as demandas e ainda muitas das vezes acabam criando obstáculos a essas demandas isso foi deturpado foi perdido com a implementação do SUSEM e a gente ficou de mãos atadas em relação a isso também então o Exedrath ele é vítima de dois processos o processo da implementação do SUSEM que não foi positivo e benéfico para a escola porque desarticulou toda a logística que foi construída pela comissão de cadastro escolar e é vítima também desse novo ensino médio porque ao invés de trazer melhorias na educação o que a gente tem observado é que ele tem trazido mais evasão e mais problemas inclusive para a escola e para os seus profissionais que a gente vai falar logo mais à frente um outro ponto que eu queria chamar atenção também é essa particularidade da questão do jovem hoje o jovem hoje as aspirações dele no caso de Viçosa eles variam muito tem alunos que tem aspirações a fazer um curso técnico para ter uma empregabilidade maior tem alunos que tem outras aspirações por conta da sua realidade socioeconômica que é justamente a questão de buscar também uma formação de ensino médio para entrar logo no mercado de trabalho e tem alunos que aspiram a entrar na universidade porque afinal de contas é uma das maiores universidades que estão aqui no estado de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil então ele também almeja isso e essa escola precisa contemplar esses anseios então o que a gente vê hoje é que o Exedrate acabou se tornando uma escola que fecha a porta na cara desses alunos não por culpa da própria escola evidentemente mas por toda essa logística por toda essa implementação do tempo integral da forma como foi colocada pelo superintendente regional de ensino implementando esse programa do governo estadual então o que a gente quer trazer aqui para essa audiência a reflexão de que a gente precisa debater e debater muito essa situação a gente sabe hoje que o caminho para a escola não passa pelo trancamento de salas e negativa de oferta de matrícula não pode ser essa a trajetória caminhada para que a gente tenha o direito à educação garantido existe também Beatriz outros problemas aqui na cidade que acabam afetando como o professor Bartô colocou porque a gente não tem uma organização por conta da SRE da oferta da educação no município a concorrência de escolas que estão localizadas um quarteirão distante da outra o professor Bartô colocou muito bem a própria negativa de acesso à matrícula no Exedrate que é a maior escola que a gente tem de ensino médio que tem uma estrutura muito boa que você teve a oportunidade de conhecer aqui com a gente migra esses alunos para outras escolas dos bairros que tem uma estrutura muito mais precária com turmas que ficam superlotadas que vão prejudicar o trabalho do professor dessas outras escolas porque é muito difícil você ensinar para os jovens de hoje um conjunto enorme de disciplinas que foram construídas com o novo ensino médio e você ainda tem que lidar com a questão desse aluno que vem de outro bairro de outra comunidade que muitas vezes não tem vínculo com essa escola está chegando ali pela ausência de vaga que ele teria no Exedrate ou seja há um efeito dominó também que atinge outras escolas por conta dessa iniciativa e queria focar para ir finalizando a situação dos professores é uma situação que se torna dramática a gente sabe a gente vem nos últimos anos de grandes conquistas do Sindicute a respeito dos concursos públicos que muitos colegas companheiros e companheiras entraram no serviço público estadual se tornaram professores da rede estadual de 2017 para cá mas também antes do edital de 2017 ou seja dos últimos 5, 6 anos e esses professores dependem de um horário para atuar nas suas disciplinas de ensino médio que é o turno da manhã em Viçosa a gente não tem a oferta do ensino médio no turno da tarde como acontece às vezes em Belo Horizonte em cidades maiores todo turno do ensino médio está compartimentado no horário da manhã então quando você pega uma escola grande como é o Exedrate e você tem uma redução tão grande tão brutal como foi colocada aí pela Silvia diretora e também pelo professor Bató a gente acaba tendo um efeito muito grande também no professorado de modo geral da própria escola evidentemente porque perde a sua capacidade de ter um cargo completo de ter a sua garantia a uma sobrevivência minimamente digna porque a gente fala cargo completo vamos lembrar Minas está muito distante do pagamento do piso então nosso salário com 6 anos de congelamento se tornou extremamente limitado para a garantia dessa sobrevivência com um mínimo de qualidade então o professor precisa de todas as formas buscar essa complementação desse cargo e ao não ter uma escola grande como é o Exedrate com aulas ele passa a uma situação desesperadora porque ele também não vai encontrar nas outras escolas porque muitas das vezes as escolas que receberam parte desses alunos tiveram ampliações de aula dos próprios servidores da escola que também complementaram seus cargos mas geram impacto nesses servidores que estavam no Exedrate e que não vão conseguir complementar essa carga horária o que faz com que esse professor tenha que dobrar turno buscar aulas em outros municípios pegando designação o que vai precarizar ainda mais a qualidade do ensino ofertado porque vai exaurir fisicamente mentalmente esse professor numa longa jornada além do impacto no quadro da escola que o professor Bartô colocou que vai diminuir todo o quadro geral da escola quando a diretora fala que tinham nove salas e passa a ter agora cinco fechadas e quatro salas disponíveis nós estamos com uma redução brutal do quadro escola isso vai impactar no número de ATBs que são secretaria da escola isso vai impactar nas auxiliares de serviço da escola vai impactar no número de supervisores que a escola tem ou seja impacta também na qualidade do ensino que a escola oferta pela precarização que gera da mão de obra ou seja pela limitação que isso gera na mão de obra da escola então eu só queria reforçar aqui que a gente precisa de um papel de uma superintendência que enxergue que veja o que está acontecendo com a rede estadual em Viçosa o que acontece Beatriz é que as pessoas têm uma satisfação de tocar o barco da mesma forma como ele vem sendo tocado desde os anos 70 80 90 2000 ou seja passam-se décadas e décadas e décadas e pouca coisa é feita para a melhoria da rede de atendimento do Estado para que as escolas parem de competir umas contra as outras na oferta de matrículas e que as matrículas sejam ofertadas como manda a lei quem é da comissão de cadastro ela sabe que eu encerro que há uma lei é uma legislação que determina que o levantamento de vagas feita pela comissão de cadastro escolar seja um subsídio para embasar o plano de atendimento das escolas esse plano de atendimento das escolas em Viçosa há décadas ele é uma peça de ficção ele não está totalmente desacoplado da realidade da cidade ele não enxerga a demanda dos alunos do novo ensino médio dos alunos que precisam do parcial ele não enxerga a competição danosa de escolas que estão localizadas a um dois quarteirões de distância e faz com que a gente tenha uma rede que fragiliza o atendimento para o aluno por tudo que a gente expôs até aqui e que precariza também a vida do professor e a vida dos trabalhadores de educação por isso a gente conta muito com seu apoio com o apoio dessa comissão de educação para que a gente dialogue com o governo do estado com a secretaria de educação para que enxergue Viçosa para que enxergue as nossas demandas e não imponha sobre a cidade Viçosa e as suas escolas um plano de atendimento que não contempla a realidade dos alunos espero que haja desdobramentos dessa reunião a prefeitura municipal de Viçosa já deu um passo importante esse ano ela rompeu com o SUSEM então provavelmente no ano que vem nós vamos ter a comissão de matrícula realizando o processo de organização das matrículas em Viçosa claro caminhando os alunos para as escolas estaduais que são de direito e a gente quer contar com essa comissão para conseguir destravar essa oferta da educação em tempo parcial lembrando que nós não somos contrários não queremos o fechamento de nenhuma turma de tempo integral mas que não é tolerável não é admissível que a gente tenha salas de aula fechadas com lista de alunos de espera querendo estudar então que a gente consiga avançar nessa melhoria e acabar com essa discrepância e com essa negativa ao direito da educação que vem sistematicamente ocorrendo aqui no nosso município um forte abraço aí a você aos colegas da audiência que a gente consiga um denominador comum e a equação desses problemas e a solução desses entrados muito obrigado Paulo nós que agradecemos obrigado também por trazer toda essa discussão e esse processo fundamental sobre planejamento do atendimento às demandas da educação eu quero convidar agora a Luciana Maria Fontes a Luciana é mãe de aluno da escola e agradecê-la pela presença aqui conosco Luciana e te passar a palavra para que você traga suas considerações ao debate Luciana você me escuta? bom dia desculpa demorei para abrir o microfone aqui eu estou de acordo com tudo que foi levado até vocês realmente eu acho que a educação nossa está assim eu nem falo pelos professores mas eu falo pelo no caso o governador acho que a gente está precisando de mais atenção dos governantes com as nossas escolas hoje a escola em questão que a minha filha é o exedrate eu vejo a preocupação a partir dos diretores lá dos supervisores da escola está sempre buscando o melhor para atender a comunidade aí dos alunos então o que a gente está pedindo é uma atenção mesmo voltada para as escolas para a gente conseguir essa parceria legal reforçando bem a educação Luciana obrigada pelas suas considerações e pela sua participação aqui conosco eu quero convidar agora a Rosângela Fialho que é da Pastoral do Menor em Viçosa para trazer também sua contribuição ao debate Rosângela você nos escuta? Bom dia Beatriz eu espero que possa contribuir Rosângela nós não estamos com a sua imagem só com o seu áudio agora? não continua sem imagem agora sim então eu estou há mais de 15 anos atuando na Pastoral do Menor desde que eu aposentei na rede estadual de educação e eu quero agradecer primeiramente a esse espaço de diálogo que a deputada Beatriz Serqueira e o vereador Bartoméli nos permitiu o direito da oportunidade da fala e que os nossos governantes possam nos escutar através deste espaço da audiência pública é muito oportuno o tema está ligado a campanha da fraternidade desse ano que é fraternidade de educação com o lema fala com sabedoria e ensina com amor eu acho que é oportuno neste momento esta reflexão da escuta do ensinar e aproveitando para colocar que nós da Pastoral do Menor nós não somos contra o tempo integral aliás desde a Constituição Federal a gente vem lutando pela implementação do artigo 227 da prioridade absoluta para as nossas crianças e nossos adolescentes o que veio reforçar também no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente o ECA então assim nós não somos tempo não somos contrário ao tempo integral o que nós somos contrário é a imposição do tempo integral da maneira como foi implantado sem nenhum tipo de diálogo sem nenhum tipo de discussão de qual que seria o currículo no horário da tarde o que que os alunos queriam que oferecesse para eles no horário da tarde usa-se agora um sistema de matrícula de opção que são siglas mais siglas mais siglas que eu ter vindo da educação não tenho nenhuma intimidade com essas siglas vocês imagina os pais se eles tem este contato com essas siglas que nomearam na hora da opção pela grade curricular então assim foi uma forma camuflada escondida e de colocar goela abaixo para os pais e para os nossos alunos um currículo que não nos interessa foi um empobrecimento do currículo um empobrecimento do conhecimento eu costumo dizer que nossos nossos adolescentes ficaram prejudicados dois anos com a pandemia que não tiveram aulas que foram impostas umas apostilas ridículas né para os nossos alunos e ao mesmo tempo eles sabiam onde buscar as respostas para aquelas apostilas e agora eles estão no ensino médio com matérias repetitivas no turno da manhã e no turno da tarde o cansaço físico deles é imenso é tremendo o cansaço físico deles eu os acompanho no retorno da escola e vejo como que eles chegam até em casa na estafa ainda com tarefa a ser feita para o dia seguinte então eu não consigo entender esse tempo integral aonde não dá oportunidade sequer do aluno a fazer as suas tarefas escolares para o dia seguinte eu estou falando aqui em nome deles eu não estou aqui fazendo uma avaliação que eu poderia me estender numa avaliação tecnicista desse ensino mas eu estou falando aqui por eles pelo que eles chegam reclamando e falando eles tem uma maneira delicada de falar das auxiliares de serviço eles chamam todos os auxiliares de serviços de tia né ah mas a tia atende a gente com muito carinho mas a fila é imensa para a gente chegar até a merenda né não tem como oito auxiliares de serviços gerais trabalhando numa escola de tempo integral o que foi colocado na exploração pela diminuição da turma a diminuição também destes trabalhadores que além do serviço pesado dobrou-se o serviço para eles e eles tem que dar conta e os meninos percebem isso e fala calorosamente chamando-as de tia mas colocando a dificuldade que é alimentação na escola durante o tempo integral sem colocar o transporte o transporte quando chega é lotado não tem condição mínima deles entrarem dentro como o Paulo falou o transporte sai de uma comunidade é grande que é Nova Viçosa passa pela comunidade Vale do Sol que é uma outra comunidade imensa e aí já não tem mais lugar no transporte escolar para os nossos alunos chegarem até o exedrate e no final da aula também não tem o transporte escolar no horário do término da aula para que os alunos voltem para as casas no transporte escolar então assim são vários gargalhos que os alunos falam mas o empobrecimento do currículo no período da tarde e a repetição se teve duas aulas de manhã a tarde tem duas aulas os professores também ficam cansativos de dar quatro aulas no mesmo conteúdo no mesmo dia para a mesma turma e isso é uma carga sobre muito grande para os alunos e também para os professores eu costumo dizer que eles colocaram o tempo integral de uma forma que tirou da gente uma uma proposta de tempo integral fazendo com que colocasse de uma maneira não discutida com a comunidade com os pais e de uma forma que os professores tiveram que engolir e os alunos também tiveram que engolir essa framigerada currículo que foi colocado imposto nas escolas eu gostaria de colocar também Beatriz se ainda me for permitido e o Paulo já citou a questão do cadastro escolar esse cadastro escolar é uma forma terrível eu tenho aluno de 15 anos de 14 anos que saiu cadastro escolar para o período noturno e eu tive que brigar na superintendência por várias vezes falar como é que um aluno vai para o exedrate à noite com 14 ou com 15 anos como aconteceu este ano outra coisa que tem acontecido aqui na região são meninos de zona rural que tem facilidade de pegar a BR estão indo para outra cidade que não pertence à superintendência de Ponte Nova levando as escolas de cidades menores também saírem prejudicados com essa evasão no bom sentido de alunos para escolas e de outra superintendência aqui da nossa micro região então assim eu gostaria de colocar esses três elementos que os alunos sempre comentam é o empobrecimento do currículo é a carga horária do curso no segundo turno sem eles poderem optar do que que eles gostariam de estar estudando no segundo turno o que que eles gostariam de estar fazendo no segundo turno e o abandono já de muitos alunos que falaram comigo que vão esperar completar 18 anos e que vão para a EJA né por causa da condição de trabalho porque tem que estudar ou porque não está aguentando esse ciclo de 8 horas na escola sem o mínimo de condição então assim a evasão já vem acontecendo né naturalmente e a gente espera que o tempo de ensino regular seja oferecido não só no Exedrate mas que seja oferecido também nas escolas da região onde tem uma escola somente seja oferecido a oportunidade para aqueles alunos que são principalmente de zona rural que tem que trabalhar na lavoura com o pai que são tem que trabalhar para complementação da renda familiar e estão dificultando a vida deles com o tempo integral então assim eu agradeço e peço a oportunidade de ampliar esse debate com os adolescentes porque eles têm muito o que falar obrigada mais uma vez e a pastoral do menor está aí para defender o artigo 227 e o artigo 4º do ECA muito obrigada Rosângela nós que agradecemos sua presença participação e todo o debate que você trouxe quero convidar agora para fazer uso da palavra Jade Maria de Souza Santos que é aluna e membro do colegiado da escola estadual Raimundo Alves Torres Jade seja bem-vinda obrigada pela sua presença e te passo a palavra para suas considerações obrigada então nós estamos sem a sua imagem só com o seu som a minha câmera não está funcionando tá bem então ficamos com a sua voz que é extremamente importante bem-vinda então com a palavra obrigada tem sido extremamente cansativo para nós estudantes ficar o dia inteiro na escola fora peraí rapidinho continuando né então assim está sendo extremamente cansativo para nós estudantes ficar o dia inteiro na escola fora a condição de transporte que está extremamente lotada quando está lotada às vezes a lotação passa e fica deixando vários alunos para trás questão de 20 a 14 alunos para trás em determinadas regiões de Viçosa então está sendo muito muito cansativo para nós ficar o dia inteiro também e na hora da da merenda está sendo uma fila enorme onde chegou o caso de vários alunos inclusive eu ficar às vezes sem assim sem comida mas na hora as tias da cantina acabaram fazendo uma comida ali rápido para a gente para a gente não ficar assim o dia inteiro sem comer então está sendo assim muito cansativo muito cansativo para nós estudantes esse horário integral Jade obrigada pela sua presença aqui conosco acho que vamos ver conforme a sugestão da Rosângela Bartô Paulo talvez nós pudéssemos fazer uma conversa presencial com os estudantes eu me deslocaria como presidenta da comissão até Viçosa e nós poderíamos fazer a escuta de mais estudantes para exatamente cumprir essa tarefa nossa aqui na comissão da defesa dos interesses da comunidade acho que fica aí uma proposta para ver como que depois nós poderemos viabilizar mas já me comprometo já fazer essa escuta com mais estudantes de modo a trazer esse resultado dessa conversa aqui para a comissão de educação depois nós acertamos a data com vocês com a direção da escola e com a pastoral também eu quero passar as considerações agora do Dilermando ele é do colegiado da escola e também é professor então eu te passo para as suas considerações agradecendo a sua presença aqui conosco Dilermando você precisa abrir o seu áudio para a gente eu vou passar a palavra para outra pessoa enquanto a nossa assessoria técnica aqui pode te orientar melhor e daqui a pouco retorno para você tá bem passar para a Carol Carolei desculpa que é Carolei Cunha professora e é do colegiado da escola também Carolei obrigada pela presença com a palavra para suas considerações Oi bom dia gostaria de pedir desculpas pelo atraso eu tive um contratempo e não consegui chegar a tempo mas eu gostaria de deixar aqui também a minha contribuição em relação ao tempo integral na nossa escola eu já participo do tempo integral desde 2019 quando ele foi implantado na nossa escola inclusive ele foi implantado no meio do ano uma turma já foi bastante desgastante e agora que a gente voltou no presencial foi ainda mais porque apesar da nossa escola ser grande ter uma estrutura né ter professores qualificados inclusive professores que foram obrigados a pegar outros conteúdos porque ficaram sem excedência ainda assim foi um período de muito desgaste eu considero o tempo integral uma opção para quem queira ficar eu acho que tem os seus lados positivos sim mas a forma como ele tem sido implementado e como ele chega eu trabalho como coordenadora geral atualmente do tempo integral eu entendo perfeitamente as angústias dos meus colegas de como eles estão se sentindo nesse momento o nosso medo de perder cada vez mais alunos ele é real porque muitos alunos eles têm saído do tempo integral principalmente do ensino médio terceiro ano a gente é bastante preocupante para nós então a gente tem vários problemas relacionados com a implementação a implantação do tempo integral e é a perda de aula por parte dos professores é a falta de oportunidade para esses alunos e eu fico preocupada também porque aqui na nossa cidade a gente tem várias escolas de ensino médio da rede estadual então eles podem ser em casa escolas e quando a gente entrou no tempo integral eles disseram que isso não ia ocorrer com a gente porque todas as escolas seriam em tempo integral então a gente não estaria correndo nenhum risco de perder aluno de fechar turma isso foi dito sobre isso com a superintendência e eles falaram para a gente não se preocupar porque isso não ocorreria e muito pelo contrário é o que está acontecendo como já foi dito pelos meus colegas em outras cidades onde não existe existem outras escolas de ensino médio os alunos eles são obrigados a ficar no tempo integral ou eles estão saindo que estão relatando isso muitos alunos estão ficando fora da escola porque não existe uma escola de ensino regular nem diurno nem noturno então esses alunos estão ficando fora da escola então esse sistema ele é muito excludente e isso é muito preocupante porque os nossos alunos estão ficando sem a oportunidade de estudar eu gostaria muito de dedicar seu tempo a essa nossa demanda e eu estou sentindo falta realmente do pessoal da superintendência que não apareceu ninguém para debater com a gente na hora que a gente tem que fazer e as coisas desaparecem mas quando eles são cobrados é a demanda de trabalho que a gente tem ela é muito muito alta a gente está trabalhando como se a gente tivesse uma carga horária de 40 horas o serviço nunca acaba e mesmo quando a gente estava fazendo a formação o pessoal do ICE eles tratavam a questão como se a gente tivesse uma ação exclusiva e a gente sempre batia na tecla que não quatro horas e eles simplesmente ignoravam esse fato e continuavam conduzindo as coisas como se isso não importasse então assim o volume de trabalho é muito grande a cobrança ela é muito grande em cima da gente são muitas coisas para ser feitas e a gente ainda por cima tem tem que lidar com a questão do nosso salário que nem é pago com o tempo integral que a gente acaba duvidando muito das eficiências e realmente ele deve ser implementado no nosso estado então assim é eu gostaria muito que a nossa escola voltasse a ter um ensino regular para essa produção do tempo integral porém da forma mais adequada é isso que eu gostaria de falar rapidamente e gostaria de agradecer a participação dos meus colegas e a Beatriz a deputada Beatriz por estar nesse espaço aqui para a gente e eu espero que a nossa demanda e eu acredito também que outras escolas do estado também tenham essa demanda então acredito que isso possa chegar a mais pessoas nesse momento do mundo muito obrigado nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco eu quero chamar agora a Glaucia Laureano a Glaucia que é a supervisora da escola do estado Raimundo Alves Torres Glaucia seja bem-vinda com a palavra para trazer suas considerações ao debate Glaucia nós identificamos aqui que o seu você vai falar no outro ok ok porque no seu aparelho está desabilitado o áudio bom dia a todos bom dia obrigado pela oportunidade bem enquanto supervisora eu gostaria de ressaltar que eu vejo muitos benefícios do tempo integral na escola porém repito como os colegas que a necessidade de uma adequação da implementação do plano do atendimento do integral conforme a aceitação e a demanda da comunidade abrindo de forma mais democrática as matrículas para que as pessoas possam se posicionar em qual modalidade elas desejam se matricular acredito que não teria problema algum nessa implementação do tempo integral na escola outra coisa é dizer que embora nós tenhamos bastante dificuldade em lidar com o novo e a demanda de trabalho ela seja grande a demanda de formação também e um pouco incompatível com a carga horária de trabalho que nós temos devido ao nosso contrato com nossa efetivação com o estado nós conseguimos superar vários obstáculos e temos tido bons resultados com o trabalho dos nossos professores e de toda equipe escolar nós tivemos esse ano um resultado de até o momento 101 aprovações no ensino superior e dentre elas muitos alunos de tempo integral e também decorrente do trabalho de todos esses anos da escola acredito que algumas coisas alguns problemas relatados durante esse nosso encontro são decorrentes mesmo da adaptação do tempo integral na escola e também do início do ano letivo da própria adaptação dos alunos ao novo contexto mas coisas que podem ser melhoradas durante todo o ano letivo como sempre acontece a nossa a nossa maior bandeira que hoje acredito que seja pedir para que seja liberado o regular na escola conforme a oportunidade de oferta da instituição e conforme a demanda da comunidade e as questões referentes a carga horária de trabalho dos profissionais a dedicação exclusiva ou não precisam ser analisados pela Secretaria de Estado de Educação e tomadas medidas conforme conforme a legislação e o que for pertinente dentro do funcionalismo público acho que é isso que eu tenho a contribuir Glaucia muito obrigada vou passar para as considerações do Fabiano que é vice-diretor da escola Fabiano seja bem-vindo te passo a palavra para as suas considerações obrigado bom dia a todos todos os participantes todos aqueles que estão nos acompanhando minhas considerações são complementando a fala de todos os colegas dos profissionais tanto da escola os representantes de algumas entidades também que estão junto aqui conosco e o que nós estamos aqui pleiteando é o tempo regular a nossa escola como foi falado por vários aqui é uma escola de referência na cidade de Viçosa uma escola onde é a maior estrutura física da cidade e provavelmente da superintendência de Ponte Nova onde tivemos um histórico que temos um histórico de atendimento de um grande número de alunos temos uma grande aprovação no ensino superior na Universidade Federal de Viçosa que é uma universidade dentro da nossa casa da nossa cidade e aqui a gente tem se adaptado tentado a adaptação do tempo integral o tempo integral a escola como a Silvia colocou aqui ela é favorável ao tempo integral ele tem esse modelo trouxe benefícios para a escola também tem os seus problemas tem é o que foi relatado por todos aqui é esses problemas que temos que solucionar e dar liberdade de escolha também para o aluno para as famílias porque também temos as especificidades de cada família que foram abordadas aqui também e essas especificidades acabam é impedindo o aluno de se matricular na nossa escola levando uma redução drástica do número de matrículas número de turmas e prejudicando os profissionais da escola é eu gostaria de ressaltar que o tempo integral na escola ela trouxe vários benefícios estruturais para a escola através de verbas encaminhadas pelo projeto de tempo integral a nossa escola está conseguindo fazer várias reformas de ampliação melhoria do espaço refeitório que fizemos um refeitório novo e adaptado estamos atualmente em processo de obras na escola que está melhorando ainda mais a parte cultural da escola também com a contribuição da deputada Beatriz Serqueira ficamos aqui nossos agradecimentos e isso tem feito com que a escola possa ter um atendimento cada vez melhor tanto para o tempo integral como também para o regular então nós estamos aqui pleiteando a abertura para esse tempo regular e nós podemos ter os dois aqui na escola a escola atende tranquilamente em questão de espaço físico em termos de profissionais nossos profissionais sempre dedicados como foram ressaltados aqui o seu trabalho o seu empenho todas as propostas que foram colocadas pelo estado pela superintendência dentro dessa escola sempre atendemos da melhor forma e conseguimos dar bons resultados então a Exedrate como ela é carinhosamente conhecida na cidade de Viçosa a escola doutor Raimundo Alves Torres ela sempre cumpriu o seu papel e gostaria de estar continuando cumprindo esse papel por isso a gente pede aqui as considerações dessa mesa dessa comissão para que nos auxilie nessa abertura de turno integral aqui na escola muito obrigado Fabiano nós que agradecemos eu quero passar as considerações agora da Larissa Carolina que é aluna e é do colegiado da escola estadual Raimundo Alves Torres Larissa seja bem-vinda te passo a palavra para as suas considerações então eu vim aqui para falar sobre a questão do tempo integral está sendo uma coisa muito nova até porque quando começou assim que começou o NTI já entrou no na pandemia acabou que não teve as aulas presenciais e que esse ano eu estou participando da reunião aí então tipo assim eu acho que está sendo muito novo tudo isso para a gente está sendo acho que na escola esse ano foi um bago muito grande para todos os alunos está tendo a questão tipo assim a questão da comida essas coisas são coisas que tem que ser conversada acho que para melhorar sempre sabe eu acho que o período integral não vai ser uma coisa que os alunos estão gostando porque foi programado uma coisa em questão dos cursos que iam ter na parte da tarde está tendo só aula o dia inteiro que são nove aulas por dia está sendo muito cansativo e eu acho que é isso acho que a gente tem que programar melhor essa questão porque acho que para ter nove aulas por dia dentro da escola tem que ser uma coisa muito bem programada porque acho que os alunos não estão aguentando eu como aluna acho que teria que ser uma coisa mais programada obrigada Larissa pela presença e participação conosco eu vou passar agora para o Dilermando Duarte que é do colegiado da escola e também professor vamos ver se o áudio já está resolvido aqui para a gente poder te ouvir professor o Dilermando o senhor nos escuta? o Dilermando o senhor nos escuta? acho que a gente teve um problema de conexão com o professor fazer a audiência virtual é prática porque as pessoas não precisam se deslocar mas é preciso considerar também que a internet no nosso país não é um direito e portanto acaba dificultando as pessoas é tratada como mercadoria e portanto a conexão tem algumas dificuldades às vezes nós ouvimos toda a comunidade escolar representada aqui pelo colegiado escolar pelos profissionais pelo sindicato pela câmara municipal pela gestão da escola pelos estudantes e mãe de aluno e a pastoral do menor ou seja nós tivemos ao longo desse período da urgência um amplo processo de escuta por parte da comissão mas a comunidade escolar trazendo o seu posicionamento em relação a completa falta de planejamento do atendimento da educação das matrículas não só na escola estadual Raimundo Alves Torres por parte da secretaria de estado de educação como também toda a região acho que vários alertas foram trazidos aqui eu chamaria atenção para os órgãos que cumprem a função da defesa dos interesses e dos direitos das crianças e adolescentes eu já tenho recebido várias denúncias também de como essa estruturação do novo ensino médio tem privado estudantes primeiro do acesso a todo o conteúdo segundo do direito à educação na sua comunidade no seu território com essa imposição do ensino médio integral e não respeitando a condição dessa comunidade escolar podem coexistir o ensino médio regular e o ensino médio de tempo integral não há nada que impeça que exista essa coexistência é grave também a denúncia trazida porque na verdade ela se materializa numa negativa de oferta de matrículas por parte do governo do estado a essa comunidade escolar e portanto uma escola com mais de 50 anos referência a ensino médio portanto com grande pertencimento sentimento de grande pertencimento por parte da comunidade escolar corre hoje tem salas vazias exatamente em função dessa imposição do governo do estado mesmo tendo demanda para o ensino médio regular no pós-pandemia nós estamos enfrentando muito a situação de uma juventude que precisou ir para o mercado de trabalho informal eu digo pós-pandemia no momento mais crítico da pandemia porque a pandemia ela não nós ainda não a superamos o fato é que estamos todos de máscara aqui na assembleia legislativa mas nesse momento os jovens precisam buscar condições de sobrevivência em função da grave crise econômica pelo qual passa o nosso país pelo desemprego estrutural pelo elevado custo de vida que a cada mês o custo de vida é mais elevado do que no mês anterior e o ensino a não oferta do ensino médio regular faz com que esses estudantes abandonem a escola isso tem que ser um sinal de alerta a todos os órgãos que fazem a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes antes de eu passar para as conclusões o Dilermano voltou aqui a sala a gente restabeleceu a conexão passar a palavra para ele para ele trazer as contribuições e na sequência eu faço o encaminhamento Dilermano mais uma vez bom dia com a palavra para as suas considerações seu áudio está fechado bom dia agora deu? sim finalmente bom dia Beatriz bom dia a todos a questão já foi amplamente discutida aqui você breve é questão de direito de escolher eu acho que o pai e o estudante ele tem o direito de matricular o seu filho em qualquer escola e principalmente se ele pode escolher entre o tempo integral e o ensino regular tá? porque como a Carol falou a professora quando vieram falar com a gente que a nossa escola seria o tempo integral horas e umas falaram que ia acabar com o ensino regular e como foi bem dito dá sim para conciliar então a gente precisa é muito de respostas respostas da superintendência por que que a gente não pode oferecer um ensino regular sendo que as outras escolas aqui da cidade podem oferecer qual o pecado que o Exendrade cometeu para a gente não ter esse tipo de ensino porque nós professores ficamos com medo né que a escola só está diminuindo alunos só está diminuindo aula tem escola estadual aqui no meu bairro que foi fechada e hoje é uma unidade base de saúde então a gente tem por isso também na nossa escola uma escola muito tradicional e grande enorme tá? basicamente é isso precisamos de atriz é de respostas da superintendência por que isso com a Exendrade? Clemando obrigada pela sua presença e participação conosco eu vou fazer o registro aqui de algumas pessoas que participaram aqui durante a nossa audiência enviando sua contribuição através do chat a Marinejo Viçosa diz precisamos dessa discussão em toda a micro região de Viçosa outros municípios passam pelo mesmo problema Alda de Arapunga sobre o novo ensino médio como sempre todo programa do governo é colocado na escola sem planejamento passamos por sufoco até hoje sem materiais capacitações dificuldade com transporte escolar e só cobranças professora Riusa de Guidoval as escolas não tem segurança para o ensino noturno somos obrigados a lecionar disciplinas que não temos habilitação a zona da mata não tem condições estamos perdendo turmas e alunos Mateus de Viçosa os professores deviam ter liberdade maior de escolher as disciplinas do tempo integral ou a disciplina de seu concurso não faz sentido eu ser proibido de pegar práticas experimentais só porque ainda existe turma de ciência ainda sem professor Alda de Araponga bom dia no município de Araponga tem duas escolas estaduais uma escola está lotada e a outra com redução de turmas o sistema de matrículas é ruim o transporte também colabora com as rotas são coisas que precisam de mais fiscalização Rosa Linda de Viçosa governo estadual não respeita a autonomia das escolas e contribui para a evasão escolar prejudicando alunos e professores Marinês de Viçosa minha escola também teve reunião com pais insatisfeitos com o tempo integral essa evasão comentada pelo Paulo acontece em outras escolas de tempo integral não existe diálogo com a comunidade professora Rilsa de Guidoval em Guidoval ocorre o mesmo que Viçosa redução de turmas falta de planejamento o sistema de matrícula é péssimo não dialoga com a realidade local Matheus de Viçosa ensino integral tem que ser escolha do aluno a proposta tem potencial para ser benéfica mas precisa ser opcional não imposta professora Rilsa de Guidoval muito grata pela audiência esse ensino médio integral é a certeza da evasão escolar os pais são todos contra a imposição do integral Beatriz vai agir na SRE de Ponte Nova todo diretor pode pedir apoio para pedir audiência pública para o diretor falar de quantos alunos perdeu para pedir para toda a comunidade escolar falar aqui são participações no chat durante a nossa audiência sobre as considerações trazidas pelos participantes no chat bem como os nossos convidados eu quero também assumir o compromisso de realizarmos aqui na comissão de educação um debate específico que faça uma avaliação desse ensino médio integral de fato eu tenho recebido muitas demandas muitas comunidades insatisfeitas não apenas profissionais mas estudantes famílias dos estudantes e de fato é preciso ter uma discussão mais democrática transparente e aprofundada sobre o que tem sido esse ensino médio integral na vida das pessoas e questionar inclusive essa imposição então já assumo esse compromisso aqui e como a professora Rilsa de Guidoval disse todas as comunidades que desejarem fazer o diálogo o debate via audiência pública aqui na comissão de educação nós estamos à disposição é a nossa obrigação no parlamento servir a população e uma dessas formas é exatamente esse espaço de audiência pública de modo que diretamente a população possa vir falar dos seus problemas e exigir solução por parte do governo do estado eu quero lembrar que o governo do estado foi convidado a participar dessa audiência através da superintendência regional de ensino de Ponte Nova e optou por não aparecer a superintendência justificou mas ainda assim eu insisto sempre tem algum profissional que responda ou que possa representar o governo do estado em condições de participar conosco então a presença do executivo aqui teria sido muito importante porque é função do executivo escutar a comunidade escolar eleição gestão não constitui cheques em branco a quem está em mandato nós temos a obrigação de constituir processos democráticos participativos e de escuta e de encaminhamentos em relação às políticas públicas nós já temos aqui dois encaminhamentos um é exatamente a visita à escola para fazermos esse processo de diálogo direto com os estudantes que será apresentado e votado em reunião posterior da comissão também um outro requerimento é para que seja encaminhado à secretaria de estado da educação pedido de informações sobre o planejamento da secretaria para a escola estadual Raimundo Alves Torres em Vistosa e para a região onde se insere no que se refere à oferta do ensino médio regular em respeito à opção das famílias e dos alunos essa questão do planejamento é fundamental para isso a educação em Minas Gerais tem um plano estadual de educação que deve ser exatamente a diretriz e a orientação da política pública da educação no nosso estado o que nós já identificamos na comissão é que diferente do discurso o governo do estado não faz um processo de planejamento e portanto o impacto das suas decisões nas comunidades esse impacto acontece de forma brusca de forma impositiva exaustiva sem diálogo eu vejo a população o tempo inteiro lutando contra o governo para ter respeitado o seu direito à educação então são esses encaminhamentos mais imediatos a Laura a Laura não desculpa a Larissa quer fazer uma consideração vou te passar a palavra novamente Larissa para você trazer a sua consideração você quer falar aqui com a gente ela teve um problema de conexão Carolei também gostaria de fazer uso da palavra antes de nós finalizarmos sim como você pode com a participação pessoal os problemas eles se repetem nas escolas e eu creio que no estado inteiro então a falta de planejamento a falta de diálogo com a comunidade tudo isso dificultem muito a implantação desse médio e tempo integral só lembrando uma fala do Tim Hernando que ele que foi integral mas não falaram que iam retirar o ensino regular outra fala foi que as outras escolas também teriam o tempo integral então por isso a gente não deveria nós não deveríamos nos preocupar com professores excedentes então assim o discurso foi totalmente diferente e agora a gente está sofrendo as consequências dessa falta de diálogo outra coisa que me preocupa também é a questão do ICE em si e dos outros institutos por trás da implementação desse tempo integral uma vez que o governo ele tem a educação pública então acho que isso já é um começo se a gente for pesquisar mesmo tudo que está por trás desse tempo integral o problema é muito grave é muito sério é muito preocupante também acho que vale a pena a gente criar um movimento maior dentro do estado os nossos alunos estão correndo um risco muito grande de ficarem fora da escola porque a oferta de ensino regular está diminuindo em muitos locais não tem também com a questão da um nível muito maior do que normalmente ter então só queria relembrar algumas falas aí que vocês disseram Carolay obrigada a Rosângela deixou aqui no chat também teria que ser de todas as cidades na micro região que compõem a SRE de Ponte Nova para abrir o diálogo com a sociedade estou à disposição se a partir dessa audiência o vereador Bartô o Sindhute a própria pastoral do menor quiserem nos ajudar nessa articulação nós realizaremos nossas novas audiências públicas para fazer essa cobrança antes então com esses encaminhamentos já imediatos porque a posição para abertura de matrículas no ensino médio regular ensino médio regular diurno nós já aprovamos aqui na comissão de educação então a comissão já tem um posicionamento defendendo os interesses da comunidade a visita para o diálogo com os estudantes e outras ações nós vamos então encaminhando junto à comunidade através dos representantes que aqui estiveram conosco antes de finalizar a nossa reunião da comissão de educação e a nossa audiência eu só quero registrar para toda a comunidade toda a sociedade mineira porque eu acho que isso é de interesse de toda a sociedade assim como para os profissionais da educação da rede estadual todas as carreiras de nível superior da UENG e da Unimontes os profissionais da saúde e também os profissionais das forças de segurança pública o meu posicionamento em relação ao veto do governador eu já assumi o compromisso que votarei pela derrubada dos vetos lamento muito um governo que faz a sua gestão pela imposição pela intransigência e pela forma autoritária de se relacionar com setores organizados da sociedade a pandemia nos mostrou a essencialidade dos serviços públicos porque nenhuma dessas categorias e nenhum profissional de serviço público parou de trabalhar durante essa pandemia e ao contrário disso o governo que deveria estabelecer diálogos mediações o governo impõe posicionamentos e utiliza do seu lugar privilegiado para ir aos meios de comunicação fazer a disputa de narrativas com a falsa ideia de que Minas Gerais não teria recursos para honrar os seus compromissos nós sabemos que tem por isso Minas Gerais inclusive pratica renúncias de receita superior a 10 bilhões de reais por ano as renúncias de receita própria do Estado aumentaram 190% durante todo o governo Zema quem tem problema financeiro não abre mão de receber receitas através da cobrança de impostos dos ricos dos grandes aqui no Estado nós sabemos que Minas tem dinheiro para custear os reajustes do piso salarial profissional nacional porque nós temos Fundeb nós temos a vinculação do mínimo constitucional de 25% e nós temos também o salário educação então nós tínhamos já em 31 de dezembro mais de 7 bilhões de reais que era o saldo bancário de recursos vinculados da educação ou seja o governo juntou dinheiro juntou dinheiro quando deveria estar honrando os seus compromissos então tem dinheiro pessoal tem dinheiro para honrar os compromissos da educação e para honrar os demais compromissos então esse é o meu posicionamento lamento o governo não conversar com os sindicatos não estabelecer diálogos e mediações mas essa é a consequência da não política quando nós escolhemos não políticos que vêm com esse discurso manso é o não político que vai dar conta do que os políticos não deram conta é o não político que é o bom moço que resolveu todos os nossos problemas o resultado está aí essa visão autoritária intransigente e a serviço do mercado porque o estado é mínimo para a professora mas é máximo para o dono da localiza é contra essa forma de privilégios que o nosso mandato luta então tem aí o nosso compromisso com todas as categorias e com isso com a sociedade porque se nós fizermos uma pesquisa agora na sociedade eu não tenho dúvida de que a sociedade quer a valorização da professora que a sociedade quer a valorização da UENG e da Unimontes que a sociedade quer a valorização dos profissionais da saúde e não que o estado continue praticando as renúncias de receitas para aqueles que ficam os reais privilegiados no nosso estado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata agradece a presença de todos os nossos convidados Bartomélio Martins vereador da Câmara Municipal de Vistosa Paulo Gustavo Grossi diretor estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação Silvia Regina diretora da escola estadual Raimundo Alves Torres Fabiano Silva de Lima vice-diretor da escola estadual Glaucia Martins a supervisora da escola Dilermando Duarte professora e membro do colegiado Carolei Cunha professora e membro do colegiado Larissa Vitória aluna e membro do colegiado Jade Maria aluna e membro do colegiado da escola Luciana Maria mãe de aluno Rosângela Fialho educadora da pastoral do menor em Vistosa a cada uma é a cada um aqueles que estiveram aqui conosco muito obrigado por confiar aqui na comissão de educação trazendo as demandas da sua comunidade determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos bom dia e musica